Era muito educada, elas começaram a ler, elas não tinham nem seis anos completos, todo mundo admirava. Ela era uma menina admirável. A professorinha também gostava de estudar. E no muro da antiga escola, o slogan é tocante. Formando cidadãos éticos, competentes e solidários. Essa lição foi a que Ellen mais aprendeu. Depois dessa tragédia toda, que lembrança que a senhora gosta de guardar dela? Ah, é sempre aquela menina aqui, ó, tinha um cachorro preto que ela criava, que chamava Mussum. Ele ia levá-las até o ponto de ônibus e ela gritava, Mussum, Mussum. Ele vinha e pulava. Então é isso. Não vai sair nunca a memória. É sem palavras, né, pra falar dela. Ela era muito alegre, né? Ela não tinha tempo ruim pra ela, não. Ela podia lutar lá pra baixo que ela não demonstrava, não, sabe? Ela era bem firme mesmo. Ela era muito guerreira. Ela era muito guerreira. Tem um relato de um policial militar no inquérito civil que ele narra que ela teria condição de se salvar. Mas ela optou por entrar três ou quatro vezes, se queimando ao ponto de, quando ele chegou, ele achar que ela era negra. Pela magnitude das queimaduras que ela sofreu, foi um ato de extrema coragem, de extremo heroísmo e de valorização, acima de tudo, do compromisso. Por isso, desde o ataque, ela não para de receber homenagens. Em Fortaleza, Ceará, um grande centro de educação infantil ganhou seu nome. Até o presidente Michel Temer enviou a Luiz Carlos uma carta de pesar, a professora Elie Batista honrou até o seu mais extremo limite, o chamado que a levou ao magistério. Sua coragem custou-lhe a vida. Sua coragem salvou vidas. O que a Maria Rita falava da Elie em casa? A Maria Rita elogiava ela demais. Ela falava que ela queria ser que nem a tia Elie, que a tia Elie era carinhosa. Se ela errasse uma coisa, a tia Elie chegava, ensinava a ela. Ela era uma pessoa muito criativa. Quando se falava em uma festividade, uma data comemorativa, aqui em casa era cheia de papel ela recortando esses trem, preocupada com as crianças, em comprar um presentinho para dar. Era sempre assim. Às vezes não tinha nem tempo para me dar um abraço às vezes. Eu ficava às vezes até com ciúmes, mas depois eu fui entendendo a paixão que ela tinha.